E não perceberam ainda que a conversa é outra, a educação, a própria educação. O modelo de educação do mundo faliu. A gente pega na educação e vê no mundo a estrutura educacional, aliás o Ken Robinson falava isso, a estrutura educacional do mundo foi montada na 2ª Revolução Industrial, ou seja, preparar pessoas para executar. E portanto, ciências exatas em primeiro, humanas em segundo e criativas em terceiro. Portanto, a engenharia ou matemática era mais importante que criatividade ou dança. Porquê? Porque estas são criatividade e dança, são coisas mais criativas, e portanto não vais ser um bailarino, não vais ser um criativo, tens de ser um engenheiro, tens de ser alguém. Hoje, com a transformação do mundo, a educação continua a colocar uma sala de aula, com toda a gente em plateia, a enfiar agora lá abaixo a informação exatamente igual, ou obrigar que a pessoa na prova, ou na tese, ou o que for, diga aquilo que os outros já disseram. Portanto, liberdade zero para pensar do novo. Isso é válido na licenciatura, no mestrado, no doutoramento um bocadinho menos, mas no mestrado então, se alguém quiser criar alguma coisa nova, já veio o todo iluminado orientador dizer que não é bem assim, porque o que ele tem que fazer é isto. Não é isso que ele quer fazer, ele quer fazer você, ele quer fazer outra. Então estou fácil, vou embora, faço outra coisa. E isto é uma tensão. Por outro lado, a educação é a primeira vez na história da humanidade que as gerações mais novas têm mais informação que as mais velhas, isto significa que o cliente sabe mais do produto que o vendedor que está a vender, que o paciente sabe mais de doença que o médico que está a atender e que o aluno sabe mais do tema que o professor que está a falar. Eu estava a dar uma aula de MBA no outro dia, há um ano atrás, lá na FIA, no Brasil, e falei do autor X, nem me lembrava, o autor X fez este modelo, nem sei se ele está vivo, e quando eu não ia conversar, e lá no fundo, deu dois minutos a um aluno que levanta, professor, dá licença, diga. Aquele autor que disse que não sabia se estava vivo, estou a ver aqui, olha, tem 78 anos, acabou de lançar um livro, estou a mandar para o grupo do WhatsApp da turma o link do YouTube da entrevista que ele deu do lançamento do livro, e já estou aqui a preparar um PDF para mandar com o não sei o quê. Eu aprendi com ele. E o professor tradicional vai ficar irritado, porque é que manda não sei o quê. Eu, ainda bem, aprendi. E, portanto, eu não sou o dono da verdade. Eu entro numa sala de aula, teoricamente, eu tenho alguma coisa para partilhar, mas tenho alguma coisa para receber. E a educação não percebeu isto ainda. A educação continua-se... Aliás, há duas profissões que são as mais conservadoras do mundo, na minha opinião, é professor e publicitário. E como eu fui as duas, ou sou as duas, estou à vontade para falar, porque publicitário eu acho que ele é que sabe tudo, e professor é a mesma coisa. Então, quanto mais em cima na cadeia, na escala hierárquica da docência, mais cristalizou o conhecimento, mais a bolha de conhecimento é aquela e esqueceram o resto à volta. É uma crítica, vale o que vale, enfim. Há quem gosta, há quem não gosta, mas aceita que dói menos, como eu sempre digo. É isso. E os alunos começam a criticar isso. Começamos a ter alunos a fazer o hacking, a serem hackers, da sua própria educação. E isso se reflete nas empresas. Porque nós hoje vemos as empresas a dizer eu não estou a conseguir receber pessoas formadas com as competências que eu preciso. Portanto, tenho que as formar. Ou seja, comece-se a criar universidades corporativas, comece-se a criar unidades de educação executiva mais na prática. Nós fizemos um estudo ano passado com o Michael Page no Brasil e perguntávamos entre várias coisas. Duas que me chamaram muita atenção. Intervestávamos 4 mil estagiários e treinistas, tanto malta entre os 22 e os 26 anos, e perguntávamos várias coisas, uma delas era, daquilo que aprendeu na faculdade, o que é que você utiliza na sua função hoje? E os dados eram assustadores, porque 60, 70% deles disseram que só utilizavam de 10 a 20% do que aprenderam. Ou seja, eu fiz um curso de comunicação, trabalho na área de comunicação, e do que eu aprendi na faculdade, eu só uso 10%. Portanto, 90% da informação é para o lixo. Portanto, 90% dos professores são incompetentes. 90% do modelo educacional faliu. E, portanto, nós não percebemos isto ainda. Ou se percebemos isto, não fizemos nada. Ou se não fizemos nada, porque há uma geração lá em cima, um bocadinho mais velha, que bloqueia, consciente ou inconscientemente, que bloqueia esta transformação.